Só faltou o meu boné. É, cadê o boné? Esse boné aí não devia nem existir. Mas eu falei pra você, em sua homenagem, eu, quando vi seus lives antes do jogo, né, no final da Libertadores, eu pensei, se um dia eu for falar no Flow, eu vou fazer questão de debater o fenômeno meteorológico do Minuano de Montevideo. Então, eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de repetir isso na sua presença, mas muito obrigado. E foram noites muito agradáveis, pós-jogo. Pós-jogo, pra mim, foi uma... Tu não sabe, cara, no dia do... A gente foi... A gente não conseguiu... As passagens pra ir pra Montevideo, elas estavam esgotadas, e só tinham os voos que iam pro Panamá, e depois... E voltaram. É, depois iam pra Montevideo. Porque o Panamá tá na rota, né? Tá na rota pra caraca. Não, não. Parece o ônibus na minha época de escola, né? Então, é. Saía de Moema, ia pra Moca, e depois chegava na Avenida 23 de Maio. Ainda acreditável. Então, aí, esses voos, eles ainda por cima estavam muito caros. Sim. E a gente ia com uma galera. Então, a gente acabou fretando um voo. Aí foi todo mundo... Uau. É, aí fomos. Aí, aconteceu o que aconteceu. E na volta... Não vamos nem entrar nos detalhes, porque... É, melhor não. A história... O jogo foi só o detalhe no final. A história foi feita aí. Cara, na volta, a gente atrasou pra caramba a partida, porque tinha muito voo fretado lá, e não é exatamente um aeroporto enorme. Aí, muitos voos na nossa frente, a gente teve que ficar esperando na salinha lá. Aí, eu tava deitado, tentando dormir na salinha lá, e passando, acho que era o Sport Center, uma reprise infinita de como foi o jogo e os gols do Palmeiras, e eu ouvindo aquilo a noite inteira, eu querendo dormir, eu não conseguia, cara. Ah, e os meus amigos uruguaios, telefonando, cientistas que me conhecem, né? Há muito tempo, né? Falando assim, o que vocês fizeram aqui? Vocês vão embora? Se vocês decidiram ficar, não fiquem, vão embora. Puta, pra mim... Foi sensacional, né? Pra alguns, pra maioria, não foi muito sensacional. É verdade, mas foi o Minuano de Montevideo, que é um fenômeno conhecido, como um cronista esportivo aqui, que eu chamo de língua-bol, aqui no Brasil, que disse que a torcida do Palmeiras cantou mais, porque o vento impediu o som, né? Da torcida do Flamengo reverberar. Entendi. E aí eu fui conversar com meus amigos físicos, né? Da onde vinha esse novo fenômeno, né? Criado pelo terraplanista da bola. E ninguém soube explicar. Bom, eu também não sei explicar. Conheço bons físicos. Também não sei explicar. Também não sei explicar.